A corrida para a primeira vitória continua. Galvão procura corrigir os erros e assim mover as peças para não ser surpreendido. Neste coletivo, Charles entrou no posto de Negrete, que sentiu a musculatura da perna. O zagueiro agradou o professor. Com certeza, a possibilidade da permanência do Charles é de tirar um zagueiro para jogar mais ofensivo dentro de casa. Vamos ver aí a possibilidade do que a gente vai fazer. Charles ainda não entrou como titular nesse campeonato. Por isso, o esforço não para. A gente vem trabalhando forte, esperando a oportunidade. Tenho certeza que se o Galvão optar por nós, a gente vai procurar fazer o melhor que a gente vem fazendo no dia a dia de treinamento, dentro daquilo que ele vem pedindo para a gente, para que a gente possa no domingo fazer o nosso melhor e ajudar a equipe a sair com a primeira vitória. No meio campo, Mael está sendo o primeiro a proteger a zaga, ao lado de Esdras. Diogo também é uma opção no meio campo. Lineker está sendo testado na ala esquerda, no lugar de Edinaldo. Para o jogo contra o Asa, no domingo, a situação tem que ser diferente. Todos têm que se empenhar. A gente sabe que estamos devendo aqui dentro de casa, a gente não está usando o fator campo, que é vencer. Esperamos que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, conseguindo essa primeira vitória, que vai nos ajudar bastante. O Águia precisa vencer o Asa de Anapiraca no próximo domingo, para sair dessa zona complicada. Para entrar numa zona de conforto, o time tem que jogar melhor. Para conseguir, hein, Vando? Tem, tem que se impor mais dentro de casa. Eram dois jogos para a gente poder estar brigando lá em cima, na classificação. E, infelizmente, empatamos um. Agora é força, é pensar positivo. Estamos treinando bem durante a semana para a gente poder, no domingo, dar sequência naquilo que a gente queria. Eu acho que, se não for dois, vai ser esse jogo. Acho que vencer primeiro na competição é importante, até para a gente poder dar sequência naquilo que a gente quer. Galvão fez um coletivo nesta quarta-feira, mas só vai confirmar o time no coletivo de sexta. Vamos ver o que o Galvão tem na caixola para definir o time. O torcedor tem sua opinião nesse início de campeonato. Eu acho que o Águia tem um elenco, de acordo com suas condições. O time está bom, tem um bom time, mas o time está sem confiança. Não está conseguindo ganhar, e isso tira a confiança de jogadores.